Lembro, não sei se ele lembra, falei pra você pegar uma luva e eu fiz um desencadeamento de âncora, um círculo de excelência e ao mesmo tempo com a sua modalidade mudar, fiz ele mapear o sintoma, a limitação dele, mas ao mesmo tempo pensar em tudo aquilo que potencializou, lembrar das vitórias, falei pra ele igual o filme do gladiador, você vê aquela areinha que tá no chão, que o cara pegava e esfregava a mão antes de vencer cada batalha do filme gladiador, você vai fazer o contrário, vai pegar uma luva, vai fechar a mão, lembrar de um campeonato regional, eu consegui falar uma frase, uma cor, lembra de outro campeonato, então foi colocando cores e criando uma tela mental e naquele momento criando a tela do futuro que seria já lutar, que no pensamento não existe passado e nem futuro, só o agora e aí foi lembrando desse agora, de vários sucessos ele fez, não sei se nós demoramos meia hora, mas foi interessante que ganhou o campeonato, ganhei, venci uma luta difícil, venci o antibiótico, venci a semana sem treino, venci a minha doença e foi bastante importante, uma época que eu vim aí me destacando, comecei a treinar em 98, 2001 já comecei a lutar, 2003 já tinha um campeonato importante, olhei para essa medalha que ficava em uma mesa e falei, uma dessas percebidas, consegui trazer tudo no meu lugar, na verdade eu vim até hoje, doente de estratinho, não, a gente, nada aqui do coração e da medalha, a gente não tinha possibilidade de ter uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo, então está aqui hoje, agradeço a você também por ter feito parte desse tipo. Eu agradeço porque eu não esperava que eu tenha uma necessidade de poder fazer, que eu trabalho na área de culto esportivo, master culto esportivo e vamos falar bonito, mentor e eu poderia ser um mentor também por ter sido mestre de luta nessa modalidade, mas foco mais para o lado de boxe, kickbox, mas para o outro lado, o que eu venho falar sobre isso, não importa se é do concorrente, não importa se é outro, eu sei que todo mundo tem uma limitação ou um medo interno, que a gente precisa fazer um trabalho desse e aí eu tive a oportunidade, agradeço de poder estar falando isso e próximo round vamos falar sobre o que se multiplicou tudo isso na carreira dele.